O homem não é o que é, mas é o que não é. Essa frase é do filósofo francês Georges Gusdorff, um cara que dedicou boa parte da sua vida estudando o papel do ser humano na sociedade, e ela não se resume só a um jogo de palavras. Quando Gusdorff diz que o homem é o que não é, ele se refere à cultura humana. Esse filósofo acreditava que o que diferencia o ser humano dos outros animais é a capacidade de criar conhecimento e passar isso pra outras gerações. Ou seja, do ponto de vista dele, a nossa humanidade se manifesta na ciência, na arte, na cultura. Por isso, o homem é o que não é. O conceito de cultura é muito amplo e tá sempre em desenvolvimento. Mas se tem uma coisa que é consenso, é que artes como literatura, música, teatro, cinema, são exemplos da cultura popular, também chamada de cultura pop. Agora, um questionamento que volta e meia rodeia o videogame quanto mídia, é o que os jogos representam dentro desse contexto cultural. Tudo bem, um jogo como The Witcher, por exemplo, é fácil de analisar. Só o roteiro desse jogo conta com mais de 450 mil palavras. Pra se ter uma ideia, um livro médio de romance tem entre 80 e 100 mil palavras. O jogo é lindo, é gigante, diverte e encanta, suga a pessoa pra dentro de um mundo vivo. Quando o ex-presidente Obama visitou a Polônia em 2011, ele foi presenteado pelo governo com uma cópia do The Witcher 2. O jogo foi citado como um motivo de orgulho pro país. Ou seja, até alguém que não conhece muito o universo dos videogames teria dificuldade de negar a relevância cultural de uma obra desse nível. Mas, e se a gente trouxer pra esse debate um jogo bem mais simples, de menor escala, tipo o Candy Crush? Dá pra chamar isso de manifestação artística? Ou de um produto da cultura? Bom, pra encontrar essa resposta, a gente precisa quebrar o conceito do que é um jogo eletrônico. Apesar da diferença abismal que existe entre o valor de produção de um Candy Crush e de um The Witcher, enquanto mídia, os dois servem ao mesmo propósito. Entreter o jogador. E mesmo que em termos de design, música, enredo, jogabilidade, eles não tenham nada a ver um com o outro, é na narrativa que a gente encontra algo que esses dois títulos têm em comum. No livro Extra Lives, Por que Videogames Importam? Publicado em 2010 e infelizmente disponível só em inglês, o autor Tom Bissell apresentou alguns conceitos pra quebrar a construção de um jogo em dois tipos de narrativas diferentes. A narrativa é moldurada e a ludonarrativa. Essas duas narrativas se opõem, mas também se completam no sentido de que a narrativa é moldurada é determinada pelo criador do jogo. Já a ludonarrativa fica por conta do jogador. Em maior ou menor escala, essas duas narrativas estão presentes em todos os jogos. Afinal, um jogo só é um jogo se tiver alguém pra fazer e alguém pra jogar. Ou seja, como o nome sugere, a narrativa é moldurada e fixa. Ela não muda e tá presente no jogo desde o início. Ela foi escrita por alguém, e esse alguém determinou a história, os objetivos, se o personagem pula ou não pula. Até naqueles jogos com muitas escolhas, alguém precisou escrever cada uma delas. Então essa narrativa em si lembra o conceito de narrativa que a gente vê em outras mídias, como nos livros ou nos filmes. A narrativa é moldurada acaba se destacando principalmente nos jogos mais lineares, por isso a gente costuma dizer que esse tipo de experiência é cinemática. Você joga, mas também assiste bastante. E isso que você assiste foi escrito por alguém. Já a ludo-narrativa define a experiência individual de quem tá atrás do controle. Mesmo num jogo linear, você pode parar pra apreciar uma paisagem, pode enfrentar um inimigo de maneiras diferentes, ou fazer uma pontuação que ninguém ainda fez. Então a ludo-narrativa representa a sua interação com o jogo. E claro, ela fica muito mais evidente em jogos de mundo aberto. Ou em jogos online, já que esses gêneros são bem mais livres, você pode criar suas próprias aventuras. Ludo-narrativa é o que não falta neles. Juntas, a narrativa é moldurada e a ludo-narrativa criam os momentos, que são tão importantes pra nós, os jogadores. Esses momentos não são necessariamente únicos, afinal a maior parte dos jogos repete a mesma história pra todo mundo. Mas o que é único é a percepção dos jogadores sobre essas ocasiões, e o que elas simbolizam pra cada um de nós. A primeira tela do Sonic no Mega Drive, o Tiranossauro do Tomb Raider, o Drift do Need for Speed, ou a girafa no The Last of Us. Quando a gente lembra do videogame, são esses momentos que vem à mente. E graças à ludo-narrativa, eles podem ultrapassar a própria experiência do jogo em si. Por exemplo, em 2014, virou notícia a história de um menino que na infância jogava um jogo de rali com o pai. Mas acabou que o pai desse menino faleceu. Anos depois, o menino encontrou o Xbox onde eles jogavam juntos, e decidiu relembrar os velhos tempos. Quando ele colocou o jogo de rali pra rodar, ele descobriu que o perfil do pai ficou salvo na memória do Xbox, em forma de um carrinho fantasma. Pra esse menino, correr naquele jogo de rali foi como correr com o pai que já tinha falecido. A história até virou um curta-metragem. Então talvez você se lembre de um jogo porque jogava com seus amigos, ou porque jogou em algum momento específico da sua vida, e aquilo te tocou de alguma maneira. Graças à interatividade da ludo-narrativa, cada jogo representa uma experiência particular. E isso é o que diferencia o videogame das outras mídias, e faz dele um meio especial pra manifestação de ideias. Logo, não importa se estamos falando de The Witcher ou de Candy Crush, o que faz o videogame um produto cultural, não é o tamanho ou a complexidade da produção. Mas sim a mistura desses dois tipos de narrativas, que criam momentos especiais e estimulam a mente do jogador. Por meio do enredo, da estética, ou puramente por meio da diversão. Seja conhecendo melhor figuras como Leonardo da Vinci no Assassin's Creed, treinando a nossa memória no mundo sem mapa do Dark Souls, ou trabalhando em equipe com os nossos amigos no Counter-Strike. O videogame ensina sem parecer que tá ensinando, justamente por ser uma atividade lúdica. E se o videogame é uma mídia tão rica em termos de conteúdo, e com uma mistura de narrativas tão única, a gente deveria estar se perguntando por que ele é encarado como arma no nosso país. Sim, você ouviu bem, arma. No Brasil, a gente paga mais imposto num console de videogame do que numa arma de fogo. Isso não só atrasa o mercado dos jogos no nosso país, como também cria uma barreira financeira. Você provavelmente deve se lembrar do PlayStation 4, chegando aqui por 4 mil reais. E até o Xbox One, que chegou custando 2.200, representou o preço mais alto do console da Microsoft no mundo. Então o debate sobre o papel do videogame na cultura não é importante, ele é essencial. Enquanto o videogame é tratado como um brinquedo de gente rica, a gente perde a oportunidade de explorar o potencial enorme desse mercado, que hoje representa a maior indústria de entretenimento do planeta. Bom, mas como esse assunto por si só já daria outro vídeo inteiro, eu quero fazer um convite. Em maio de 2017, surgiu no Reddit uma iniciativa pra tentar diminuir os impostos exagerados sobre jogos e consoles de videogame. Isso cresceu e teve um apoio gigantesco por parte da internet. O que precisava de 20 mil votos positivos, acabou com 74 mil e já virou proposta lá no Senado. A iniciativa também evoluiu e se transformou no projeto Games Pra Todos, que visa reconhecer a importância do videogame e tornar essa mídia mais acessível pra todo mundo. É aquela coisa, a união faz a força. Então eu vou deixar os links desse projeto na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Se você quer participar desse debate sobre o reconhecimento cultural do videogame e acompanhar a evolução das propostas pra tornar essa mídia mais acessível no Brasil, é só seguir o projeto do Games Pra Todos nas redes sociais. Quando o filósofo Gusdorff disse que o homem é o que não é, ele tava tentando reconhecer a importância da cultura e da arte na formação humana. Há quem diga que os jogos são mais um luxo do que uma necessidade. É difícil dizer se essa noção tá certa ou errada. Pensando assim, o cinema e a música não seriam um luxo também? Enfim, quem já deu uma chance pras narrativas do videogame, sabe o poder que essa mídia tem de contar histórias, gerar empatia e até inspirar e aproximar as pessoas. Se a nossa humanidade se manifesta na arte e na cultura, é bem seguro concluir que o videogame também é, a sua maneira, uma extensão do que nós somos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL